Vai vendo a fita. Eu ajudo ela, por quê? Porque, mano, eu sou um fã do capitalismo, tá ligado? Porque eu vejo com os meus próprios olhos que você tem a chance de subir. Nem que seja pisando em alguém, mas você tem a chance de subir, tá ligado? E essa mina tá subindo e eu dou o maior apoio pra ela. É a Kinetiães, tá ligado? Olha só a nova da Kinetiães. Eu sou a Kine, eu permaneço na Argentina, mas o vídeo de hoje não tem nada a ver com a minha viagem. Porque lá, mano, é o seguinte, lá, você, Jamal, é o maior playboy da porra. Você lá seria o Paulo Cogos, mano, tá ligado? Playboy pra caralho, amigo do Dória, entendeu? Você ia andar de sapatênis. Você ia andar de sapatênis lá, porque lá, mano, os caras... Você já viu os brasileiros que teve um jogo Brasil contra a Argentina? Que o cara mostrou na hora de 50. Ele rasgou a nota, ele rasgou a nota, filha da puta. Toma aí, ó. Não, porque o cara ficou... O macaco, ele falou, mano, toma aqui, ó, vou ajudar esses mendigos aqui, ó. Seus filha da puta. Toma aqui, seus mendigos. Mas não vou dar inteira, não. Toma aqui, ó, seus merda. Não, você viu que os caras ficam, tipo assim, os caras ficam... Os caras ficam... O moço em reação. Aí a polícia chegou, a polícia chegou. Quando o cara tá com... Pô, não faz isso daí, não, irmão. Não faz isso daí, não, cara. Aí você tá tirando a favela. Caralho, é pesado, mas... É uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi na minha vida. Eu esperava tudo de vocês, mas vocês sempre me surpreendem. Vocês estão preparados para o que vocês vão ver agora? Porque eu ainda tô em choque. Eu tô preparado. Lembra da miniquine? Eu acho que vocês lembram da miniquine. Eu lembro, eu ia dar uma puja a mão. Pois é, alguns servidores já adquiriram a miniquine. Mas eu devia fazer uma miniquine isso com cabeça, né? Porque, mano, com cabeça assim ainda, ó. Com cabeça fazendo bencinho ainda. E no TikTok que eu falo, pra vocês levarem ela pra sair, etc. Eu não achei que vocês fossem levar a sério. Puta, teve alguém que levou a sério. Mano, o brasileiro. O brasileiro é sem limites. Caralho! Olá, olá, olá. O senhor tá esperando alguém? Você tá cego? Bom dia, Kini. Só queria te contar. Mesa pra dois, senhor. Lógico, né, cara? Lógico, né? Eu tô com a miniquines. Com a miniquines aqui. Não olha pros peitos dela, não. É, cara, tira o zóio. Seu merda. Tô vendo que você tá olhando pros peitos da minha mina. Ela quer uma água. Caralho, eu tive um dia incrível com você. A miniquine, RS. Olá, a miniquine. Fomos no shopping e assistimos flash. Depois te levei no madeiro e tomamos sorvete juntos. Olha. Foi no madeiro. E aí, eu vou levar as fotos também. Vai. Aposto que o namorado da miniquines aí não leva ela no madeiro. O encontro que ele teve comigo. Aí eu respondi, meu Deus, Chuchu, que incrível. Aí eu respondi, meu Deus, Chuchu, que incrível. Amei. Que bom que eu estou te fazendo companhia. Agora, vamos pra melhor parte, que é as fotos desse maravilhoso encontro que ele teve ontem comigo. Gente, olha que fofinho, que romance com ele e a miniquine jogando na maquininha de pegar o outro. Tá vendo, caralho? É por isso que eu ajudo essa mina, velho. Tomara que ele seja inscrito meu, mano. Pô, eu ia ficar tão feliz se ele falasse assim, negão, eu sou o seu inscrito, velho. Que, por sua causa, negão, eu ia comprar a vela, mas quando eu vi o seu vídeo, eu preferia a miniquines. Tá ligado? Eu não vou mostrar a identidade dele aqui, mas ele parece que tá muito feliz com a minha roupa. Ele parece um dudes, hein? Ele tem uma cara de dudes da porra. Tem uma cara de dudes da porra ele, hein? Dudes da porra, ó, bem românticos. É, mano. O querido e a miniquine no meio da praça de alimentação do shopping tomando um sorvete. Caralho, né, mano? Mandou provas, inclusive, de que eles estavam tomando sorvete, olha só. O que dizer sobre isso? Um casal feliz, é o que eu vejo. A minha dúvida foi, será que essa é a roupa que ela mandou? Ou ele já tá comprando roupa, já tá gastando com ela? Planejado. Ou ele já tá gastando com ela? Mano, eu quero provar umas roupas aqui pra minha namorada. É, moleque, cadê? Ela vai vir? Não, tá aqui, ó. Você tá cega, mano? É a miniquites. Vista ela pra mim, por favor. Essa mina é foda. Essa mina merece muito dinheiro, velho. Essa mina, essa mina... Essa mina não tem amigos, eu acho, né? Essa mina merece muito dinheiro. Esse moleque não tem amigos. Se ele tivesse amigos, os caras iam pegar no peito da miniquine só pra zoar ele. É mesmo. Ô, me empresta sua miniquites aí que eu vou ali e já volto. Os caras iam andar com a miniquine aqui, ó. Os caras iam andar com a miniquine aqui, ó. São os meus amigos, os caras pegam a miniquine e os caras tá aqui com a miniquine. Meu Deus do céu, velho. E de quem é essa bolsinha? Da miniquite ou é dele, mano? Dele, certeza. Essa bolsinha? Pô, tá, mano. É pra manter o outfit, pai, pra ele ficar estiloso. Manter o outfit? Jamal, jura, Jamal. Caralho, fui assistir o Homem-Aranha. Fui assistir o Miranha. E ele e a miniquine assistindo o Flash. Caralho, isso é playboy mesmo, hein, mano? Ele foi logo no cinema que tem a mesinha. É pra miniquine ficar confortável, pai. Caralho. Inclusive, ela assistiu antes de mim, porque eu ainda não assisti. Mais uma foto desse belíssimo casal no cinema. Romântico. E depois a miniquine ainda foi fazer um lanche lá no Madeiro, porque ela tá muito chique, muito bem acompanhada. Gente, gente. Perfeito. Pensa ver se o Madeiro é bom. Tem uma vontade de ir no Madeiro, velho. Vamos supor, pago pro senhor aqui, vamos supor, fazer um vaquinho pro senhor ir no Madeiro. Aí você vai no Madeiro, o senhor, Kaique, eu, a lana e minha mãe. O senhor tá lá comendo, olha pro lado e tem um cara com uma miniquine na mesa. Pô, eu ia chamar ele pra sentar com nós, velho. Malandro, na hora, velho. Na hora eu ia falar, mano... Sai daqui, velho. Sai daqui, Jamal. Eu tiro você de lá. Vai sentar na outra mesa. E açaí é o Jamal da mesa. E açaí... Deus do céu, mano. Tem como você trocar de lugar com meus filhos? Pô, mas deixa eu ver a textura. Todo respeito, Cleide, só só. Eu ajudei a vender. Só quero saber se o produto é de qualidade. Porque eu ajudei a vender. Vendo pelo vídeo parece que é. É, não sei. Detalhes que o nosso mini querido não tem medo do perigo, porque tem pessoas no madeiro. E ele tá ali bem pleno. Caramba, mano. Mano, na moral. Essa daí. Eu só queria... Eu só quero saber uma coisa. É a versão Red Pill? Que eu falei no dia, eu falei assim. Mano, se essa mina vender a versão Red Pill, já tem o slogan, irmão. Já tem o texto, ó. Ela não vai te trair. Não vai roubar seu Playstation e seu tênis. Tá ligado? Ou será que ela fez sem cabeça pra ela não ficar com cara de assustada? Que nem aquela da foto do Bluizão com a... Com a boneca. A boneca pedindo socorro. O Bluizão em cima da boneca. A boneca é aqui, tá ligado? O Bluizão com a cara em cima da boneca. E a boneca é... E a boneca é com o cara de... Por favor, me ajuda. Mano, eu não sei como o Bluizão não lançou uma miniquine, velho. Meu Deus. Puta merda. Ia ser foda se ele fizesse isso. Pra fazer conteúdo no... Tomara que ele assista esse vídeo e faça isso. Caralho, velho. Malandro, velho. Ela é uma mestre do capitalismo. Mano, o que acontece... Não tem que admitir, velho. O que acontece com o cara... Não, acho que se ele andasse em grupo seria um pouquinho... Não, agora passa na cabeça dele. O que passa na cabeça do cara? Porque assim, a boneca inflável e tal, mano... É difícil de entender, mas é fácil. Mas no caso da Kenny Chans ali... Mano, é uma mula sem cabeça, velho. Eu acho que não tem nada. Eu acho que é só o manequenzinho mesmo. É o manequim. Ele também foi estranho porque ele foi sozinho. Tipo assim, se ele fosse com um boot amigo pra zoeira, faria mais sentido. Mas ele foi sozinho. Jamal. Você acha que esse... Jamal é o exemplo que o Kaique deu. Se ele tem uns amigos... Se ele tem uns amigos, mano... Ele é anotado. Por quê? Os amigos iam pegar a meniquilinha e iam falar... Por quê, mano? Eu ia andar com ela pro papagaio, entendeu? Ele desceu do corte dela. Os caras iam andar com a meniquilinha tipo o papagaio. O Jack Sparrow, entendeu? Eu tô falando nisso. Eu tô... Eu tô voltando da academia. Meu Deus do céu, velho. Tá vindo um nóis assim conversando, tá ligado? E o nóis assim... Pá, 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 pá. Cara, aquele nóis tá falando com o quê? Eu do outro lado da rua, né? Vendo ele vindo e ele... Ah, não. Nito, tava aqui. Ele... Pá, pá, pá. Ele, mano, mas tem que ver que... Esse nóis tá conversando com o quê? O sinal abriu. Quando o sinal abriu, ele passou por mim. Eu não sabia se era um gato ou um macaco. Tava no... Tava no ombro dele. Eu não consegui. Aí eu fiquei tipo, mano, ficou eu e o CT que tem o CT. Nós ficou tipo assim, mano. Aí ele, mano, é foda, mano. É foda, mano. Só tem filha da puta aqui na rua. Esse aí é assim, velho. Mano, ele parece um gato ou um macaco no ombro dele, assim. Aí eu olhei pro CT. O CT falou, mano, aqui só tem louco, velho. Ô, Maurício, se a boneca termina com ele, ele se mata. Mano, imagina. Não, imagina o garçom do madeiro, velho. Ah, imagina o garçom do madeiro. Não, o garçom do madeiro. Não, o garçom do madeiro, velho. Ele esquece do madeiro. O garçom do madeiro. Não, imagina se ele esquece. Ele vai achando de perdido. Não, imagina se ele esquece. Não, imagina o garçom do madeiro. Finge que o senhor é o cara. Não, eu sou o cara. Tô aqui com a boneca, vai. Tô aqui com a boneca. Então. Coquinha já te enxergou. Opa, senhor, tudo bem? Tudo bom? Mesa pra um? Amigo, tô com dois, né? Pode trazer dois. Desculpa. Pode trazer dois. Sabe quem é? Não. Mini Kines. Caraca. É a Mini Kines. Liga. Mas só o senhor vai comer? É minha namorada. Eu levo ela pra todos os lugares. Eu vi no vídeo do Negão lá que ele falou que ele faz comercial pra essa Mini Kines aí. Pra Kinesians. Liga. Mas é só o senhor vai comer, né? Que eu tô vendo que ela não tem cabeça, senhor. Não, mas ela tem um... Tipo... A gente... Obrigado. Desculpa. Vai querer o quê? Deixa eu entender uma coisa. Uma coisa que ficou esquisito pra mim nessa história. Certo. A Mini Kines... A Mini Kines é um manequim da Kinetian? Ou ela é tipo uma boneca... Ela vem com uma xereca embutida? É, então... Isso ficou meio esquisito pra mim, mano. É só um manequim. Não. Até aí... Então, mas ela... Tipo assim... Ah, mas você não vê uma xerequinha foda também. Então, porque ela veio sem cabeça. Você vai comprar um bagulho só pra um par de peitos. E ela veio sem cabeça. Tá ligado? Por que ela veio sem cabeça? Talvez... Sei lá, mas... Eu acho que ela é só um manequim. Ela não é... Talvez os caras fez a cabeça da Kinetian que a gente já falou. Tá... 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 Tá de sacanagem, né? Às vezes os caras até fizeram e ela falaram assim... Não, isso aí não aprovo. Isso daí vai acabar comigo, né? Isso eu não aprovo. Não, aí eu não aprovo. Não, vai foder nem mais isso daí. Vai virar meme, né? Então foi malandragem de ela não fazer isso. É. Porque assim, ó... Será que ela tá aqui? Durinha aqui. Maniquinzinho. Certo. Legal. Tá ligado? Tipo um busto. Tipo um busto. Tipo um busto da Kinetian. Será que é isso? Eu acho que não. Maniquim, manequim. Eu acho que ele é mais manequim. Porque se o cara pode adaptar, mano. Tá ligado? Ele pode adaptar. Ele pode chegar ali, mano. Pô, nada que uma faquinha de serra. Tá ligado? Nada que uma faquinha de serra. E o... Sei lá. Se eu chegasse na minha casa, que eu tô morando sozinho. Se eu chegar na minha casa, eu falei, pai, aqui é minha casa. Aqui é minha casa, né? Meu lugar. Tá sentindo esse aroma? Uma velha que eu comprei. Uma velha que você comprou. Então, pai. Aqui é meu reino. Aqui é meu quarto gamer, pai. Na sua casa, você tá falando? Na minha casa, pai. Na sua casa. Certo. Depois dá um exemplo como se fosse no quarto dele. Não, no seu quarto nem fudendo. Aí eu abro no meu quarto. Sua irmã dorme com você, mano. Nem fudendo ia deixar um bagulho desse. Aí eu abro no meu quarto, eu faço lá do meu quarto. Eu só ia ter dó das bonecas. Porque, mano, quem pega uma mini chance, tá ligado? Já testou com outras bonecas. Eu nem ia tocar, mano. Você ia pegar as bonecas com a espátula. Eu ia pegar as bonecas com a espátula. Eu ia jogar tudo fora. Se você chegou ao ponto de comprar uma, é porque você já enjoou das que estão aqui, né? Já estão tudo figurinha repetida pra você. Beleza, vai. Cheguei na sua casa. Aí tem uma, tem uma mini chance do um lado, tem uma mini chance do lado, e tem uma mini chance do outro, e tem uma boneca implável no meio. A mini chance, cara. Uma mini chance do lado. Não, mas a mini chance do lado, e uma Elisa Sanches do outro. Um pôster da Elisa. Tem logo um pôster da Elisa Sanches. Sinceramente, 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 eu não ia cobrar, mano. Eu não ia cobrar, velho. Eu ia falar assim, mano, da hora, velho. O senhor não ia falar nada, pai? Nada, mano. Fala correto mesmo. Mas eu ia dar um tipo assim, eu ia dar um... Eu tô querendo ser talarico não, tá? Só querendo ser talarico não. É tipo assim, tipo... Só pra ver a textura, tá ligado? É, tipo... Você é assim, ó. Achava que era mais rígido. Vai saber o que ele fez com os peitos, deixa eu tocar com a camisa, né? Vai saber. Tipo os moleque que faz assim com a garrafa, né? Isso aí, lá onde você tava. Quer essa boca, caralho? Sei lá onde você passou, só... É isso. É isso, né? Toca a boneca com a camiseta. Não, você toca aí, você lembra. Aí você faz tipo assim, ó. Tá, mano. Caralho, que merda. Você colocou esses... Você nem limpa. É, mano. Para de ser nojento, cara. Passa um álcool já. Nessas tetas, mano. Caralho, mano. Se o senhor acha uma... Eu quero muito que essa menina faça sucesso. Se o senhor acha uma miniquina escondida, vai, nas coisas do Jamal. Tudo bem que lá não tem espaço pra esconder alguma coisa. Na minha mochila. No apartamento não tem espaço. É, mas se o senhor acha um lugar... Ela nem cabe na sua mochila. Se o senhor acha ela debaixo da cama, escondida, debaixo da cama, uma miniquina. Sei lá, foi procurar o skate do senhor. Mas isso aqui, porra, é essa, mano? É, escondida, debaixo da cama. O que o senhor faria, rapaz? Eu ia falar... Eu ia chamar a mãe dele e ia falar ó, que tarado do seu filho aí tá fazendo. Porque se faz isso com a miniquina, imagina que as bonecas da Lana, mano. Mas aí o senhor ia falar quanto? Mano, é melhor uma miniquina do que um minibulezão, né? Não, que já pensou... Podia ser pior. Podia ser pior. O senhor ia falar pra Crédio. Eu vejo o copo meio cheio. É, vamos ver o copo meio cheio, né? Vamos ver o copo meio cheio, tá ligado? Vamos matar ele. Antes disso do que um, mano, um bo... Um minibulezão, tá ligado? Um minibulezão em cima da... Um minibulezão. Coitado, moleque, né, mano? Na moral, a gente zoa assim, mano, mas... Mas você é louco isso daí. Na moral, na moral, na moral. Quem faz uma parada dessa daí é coitado, mano. É, mano. Coitado, coitado. Mas aí ele é psicólogo aí, velho. Você é louco. Não tem pai nem mãe, sabe? Sei lá, mano. Tá ligado? Mano, eu acho que é assim, mano. Se é um homem, se é um homem que já viveu... Bluizinho é foco. Bluizinho. É o bluizinho. Se é um homem, mano, se é um homem que já viveu, já tomou, mano, já tomou muito sarrafo da vida, tá ligado? Já, já, mano, já perdeu... Já passou aí dois casamentos, já perdeu tudo, já teve que construir tudo de novo. Eu juro que eu entendo esse cara, velho. Eu entendo esse cara. Agora, tipo, um jovem, mano... É. O jovem, velho. O jovem que começa assim, mano, com 30 anos ele já tá velho, velho. Isso é foda, mano, tá ligado? Não tem vivência nenhuma. Pode ser um bagulho que começa na zoeira, tá ligado? Como, ah, eu comprei pra zoar. Comprei pra zoar. E ele ali devia ter quantos anos ali? Ali, mano, 19. 19. 19, 20, no máximo. Será que tá morando sozinho já, mano? Sei lá, velho. Não tá, não tá, nem fodendo. Nossa, seus pais olham uma miniquine, foda. Então, mano. Entendeu? Ou vê o vídeo dele depois, velho. Aí deve ser doído, se nem sabe da existência da miniquine, né, mano? Deve ter o quarto só pra ele. Pô, baixa o Tinder, mano. Ah, mano, sei lá. Caralho, querido, mano. Eu vejo, mano, por experiência própria dos meus amigos que falam pra mim, mano. Ah, mano, quero uma transada e tá muito feio pro seu lado. Pô, vou te falar, mano. Baixa o Tinder, velho. Tem mó galera comprando essa porra. Tem, mano. No Tinder? Não, essas bonecas aí tem, mano. Eu acho que tem, cara. Tem, mano. Tem, mano. Tem um mercado pra essa porra, mano. E agora com essa... Tem um mercado, velho. Com essa propaganda que ela fez. É, mano. O que? Vai chover de gente falando caralho. Tem um mercado, mano. Tem um mercado. Então, assim, você pega... Por isso que eu falo, mano. Tem um mercado negro, pai? Por isso que eu falo... Desculpa eu usar esse termo. Não sei se o senhor acha esse termo meio... Não, nesse caso é pardo. Eu não sei se... Nesse caso é o mercado pardo. Não sei se...